Dias difíceis. Juventus sofre a terceira derrota consecutiva em Barueri e reabilita o Oeste na Copa Paulista. Amigos do Mato Juventino, na quarta-feira da semana passada, o Juventus enfrentou a equipe do Oeste em Barueri, contando com a volta do Betinho e do Masson, que cumpriram suspensão automática, e podendo também contar com o Boquita à disposição, já com o contrato regularizado. Tudo isso, no entanto, foi muito pouco, diante de um Oeste muito mais organizado em campo e superior desde o início. A equipe do Rubro fazia pressão sobre a defesa juventina, dificultando a saída de bola dos visitantes. A equipe Grenada não se encontrava e não conseguiu meio de escapar do sufoco, dando apenas chutões para frente. O primeiro bom ataque moquense aconteceu somente depois de meia hora de partida, quando Carlinhos conseguiu acertar um raro contra-ataque, mas o arremate passou à direita do goleiro Fernando Henrique. O Oeste, no entanto, deu o bote, finalmente, aos 40 minutos, em um avanço rápido e envolvente pela direita do ataque, que colocou a bola na área tabelando e abriu o marcador. Na volta do intervalo, com Alisson, Santos e Maçom nos lugares de Basílio e Lucas Gomes, Juventus melhorou. Maçom quase empatou em um tiro que foi salvo pelo zagueiro debaixo da trave. A blitz juventina, no entanto, teve curta duração e o ímpeto Grenada se esmoreceu. E nem mesmo as novas substituições deram um jeito de acendê-lo novamente. E aos 40 minutos do segundo tempo, na mesma minutagem do primeiro, coincidentemente, o Oeste chegou ao seu segundo gol, que o recolocou na briga pela classificação e empurrou um moleque travesso para a lanterna desse grupo. No domingo seguinte, na Rua Javari, o Juventus teve nova chance de fazer as pazes com a vitória contra a Lagoa Santa. E isso aconteceu? Bom, no próximo vídeo nós vamos contar a história dessa partida. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente aqui. Nós não vamos deixar de cobrir o Juventus até o final. E esse final parece próximo, hein? Será que o Juventus vai se classificar? Por enquanto, não parece. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Até mais!